Música Bom dia galera do YouTube, meus amigos da estrada Vim aqui dar uma boa vinda ao meu irmão Antônio Que fazia diária com a gente aqui na fiscal distribuidora de alimentos Meu irmão Antônio aqui agora fechou-se afetivo Quero dizer ao meu irmão que seja bem-vindo à empresa Que nós trabalhe anos e mais anos junto Como é que eu vou dizer galera? Na paz, harmonia e amor Alô galera, tamo junto e misturado Irmão Antônio vai dar aqui uma boa vinda para nossos amigos Diga aí meu irmão Antônio Quero desejar um bom dia a todos Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer uma grande equipe Fazer parte dessa grande equipe que é a fiscal distribuidora Localizada aqui de Palmares Quero agradecer também ao nosso amigo Edilson Ao nosso doutor Davis de água pela força E outros amigos aqui que me ajudaram muito nessa caminhada Quero dizer que estou muito feliz de participar, muito alegre Uma grande empresa Acho que no setor de Pernambuco em geral Estou chegando nas melhores aqui do Brasil Quer dizer que estou muito alegre Quer dizer também que admiro também o trabalho do nosso amigo Edilson Vocês que acompanham ele nas redes sociais Continue compartilhando O nosso amigo Edilson Ele anda nas cidades mostrando A beleza de cada cidade Os lugares Então é muito gratificante ver os vídeos dele Vocês compartilhem Deixem seu like Comentem Vamos ajudar o nosso amigo Então eu estou muito feliz de ver Agradeço demais a ele De coração A todos que fazem Essa grande empresa fiscal Todos fazem parte Crescer né meu irmão Crescer ainda mais E que possamos ajudar A cada vez mais ela crescer, crescer, crescer Estamos muito misturados Como o nosso amigo Edilson Deixe o seu like Compartilhe Comentem Porque ele mostra Toda cidade que ele anda Ele mostra Cada lugar Aqueles conceitos de pista Que tem que fazer As falhas A sua pelo As autoridades Nosso amigo anda em cada cidade Tem aqueles asfaltos Que precisam de conceito E as nossas autoridades Vêm a dar Deixar aquele grau Para a gente que é caminhoneiro Ter mais facilidade Na nossa entrega Por isso que hoje É uma das melhores empresas Aqui de Pernambu Você compra, chega Falou meu irmão Deus abençoe a todos Amém meu querido Meu irmão Seja bem vindo A empresa fiscal Destrua de Alimentos E que seja Um ano Maravilhoso para nós Falou meu irmão Tamo junto E misturado galera Deixe seu like Não se siga E se inscreve Tamo junto Vamos lá Até o próximo vídeo Se Deus quiser E se inscreve 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 E se inscreve